E o videogame? Tu jogava Tony Hawk? Tony Hawk, mano. Jogava Tony Hawk bastante, mano. Tu jogava de quê? De Bob? Não, com todos. Eu só jogava de Bob. Tu só jogava de Bob? Porra. Porque era o único que era BR, porra. Era o único que era... Tu chegou a conhecer o Tony Hawk? Conheci, mano. Conheci o Tony Hawk. Nossa, hein, mano? Várias vezes. Ai, tipo, caralho, joguei pra caralho contigo no videogame. Ou ele é um cara sangue bom, mano, tamanho. É uma parada muito louca que o skate ele proporciona essa parada, sabe? Tipo, parece que o cara é mó cuzão, mano. Sabe, tipo, mano. Eu não conheço muito do Lory. Ele tem uma fome de ser cuzão? Não, não. Por que que parece que ele é mó cuzão? Não, porque, tipo, mano... O cara é o Tony Hawk. É, o cara é o Tony Hawk, mano. É, porque ele é, tipo... É, tipo, o Tony Hawk, mano. Tá ligado, né? O cara é o Tony Hawk. Tipo, mano, você fala, tipo, mano, será que esse maluco é da hora? Aí você troca ideia com ele e fala, mano, o cara é sangue bom, mano. Qual foi a primeira vez que você encontrou o cara? Eu encontrei lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, em uma pista de skate. Como foi a situação se ia treinar com ele? Na real, depois, quando eu ganhei o Mundial, em 2015, e aí ele falou, mano, você que é o Kelvin, pá, mano. Da hora, pá, eu te conheci, vou fazer isso aqui, eu falei, mano, eu que te conheço, pessoal. Eu que te conheço, mano. Eu vejo já você, mano. Pô, mano, eu jogava o seu videogame, mano. Eu tava nas fraldas ainda, mas eu jogava contigo, mano. E pá, aí ele, ó, que da hora, hein, pá. Ó, que da hora, mano. Isso foi que ano? Foi 2015. 2015, aí é o Monarco, hein. Aí ele falou? Várias vezes. Meu Deus, caralho. Eu não tô de novo. Você pediu desculpa. Não, pô, mas ele, mas, então, ele tá dizendo que isso foi no Mundial, pô. E o Mundial foi em 2015? Depois, depois, depois do Mundial. Aí, vai tomar no cu. Ih, o Monarco, mano. Monarco, o cara é o Monarco, com a lenda, não deixava, hein, mano.